E é só... Não acredito, senhor. Isso é tudo pra lenha, né? Você acha tudo, né? Ainda se aceita um negócio desse. Quantidade de... Cara, deixa eu passar. O cara fica no meio da estrada com a carga aí que é absolutamente alta. O cara vai ficar todo irregular. Olha os fios, ai meu Deus. Ela vai ficar. É o amor de Deus. Ela vai passar tão cedo. Porra! Ela vai passar. Ela vai passar.